Neste encontro do Clube do Whisky aqui na Casa Paroquial da Igreja da Glória, eu vou bater um papo agora com o Padre Jonas Pacheco, que é coordenador do Forest Beer. Aqui numa área privilegiada, que não é de acesso a muitas pessoas, que é a área interna dos jardins da Igreja da Glória. E o Padre Jonas Pacheco fala sobre a próxima promoção, que é o Forest Beer. Isso, César. Agora é a segunda edição do Forest Beer, um festival de cervejas e carnes, que acontece lá no Seminário Floresta, um espaço privilegiado também, área verde, a casa muito grande. Então dá para ir no festival, se hospedar. O festival tem duração de oito horas, são três shows, duas estações de carnes e grelhados, onze estilos de cervejas, espaço para a família, para as crianças, espaço pet também. Então é uma experiência muito diferente. Imagina um festival no seminário, muita gente nunca pôde isso. Agora a gente, de novo, possibilita esse prejuízo de fora para as pessoas. Então, adquira esse angresso, procure informações, tem o nosso Instagram, Forest Beer, Beer com dois S, Forest Beer J.F. Lá tem as informações sobre três shows, vários estilos e convivência, que é o que a gente quer, conviver e conviver no ar livre. A gente está cheio de espaço, cheio de cimento, cheio de área verde, é melhor ainda. Dia 21 de setembro. Isso. Confira Forest Beer no Seminário da Floresta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma